Música No ar, mais um Auge Brasil. E no programa de hoje, lojistas mostram suas coleções em primavera. Música Destaque para a arte cênica. Música E também o show de João Boço e Gabriel na Pú. Música É primavera, a estação mais esperada do ano. E lojistas pegam carona nesta estação para trazer suas coleções de primavera. Começando com a Ioga, uma loja de americana que trouxe a sua coleção Bidweer, moda praia e lingerie. Música 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 E a Zinzane chega no Tivoli Shopping. Música Destaque, na Babilônia, na Babilônia, na Babilônia, na Babilônia, a Feira Rique, no Rio de Janeiro, no ano de 2002, também participou do Magic Fashion em Nova York. Traz o que há de melhor na sua coleção. Muita estampa, coloridos. E a Débora nos fala um pouco sobre sua coleção. Música Música Débora, tudo bem, seja muito bem, seja muito bem-vindo a Santa Bárbara do Oeste, com mais uma unidade aqui. Vocês vêm do Rio de Janeiro. Exatamente, a Zinzane, ela nasceu no Rio de Janeiro, na Feira da Babilônia, e a gente está no mercado há 20 anos. Bacana, o estilo de roupa é um estilo meio hippie, né, um hippie chique. Exatamente, a Zinzane, o propósito dela é fazer a alegria das pessoas. Então a estampa carioca, ela vem com essa força total, para a gente poder oferecer essa gama de cores, essa alegria que o Rio de Janeiro quer trazer para o Brasil todo. E a gente está espalhado por todos os estados do Brasil. Que bacana, e agora, graças a Deus, mais uma unidade aqui em Santa Bárbara. Exatamente, a gente entrou agora em Santa Bárbara, aqui no Shopping Tívoli, e é uma honra participar de um shopping tão bonito, uma operação tão linda. A gente está completando aí algumas semanas de abertura da loja. A gente está aqui em Santa Bárbara. 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 E a de Sovrana, uma mistura de Brasil com Itália, reinaugura em novo endereço, na rua Dom Barreto, 520 em Americana. O Alge Brasil esteve lá participando do coquetel de reinauguração. O Alge Brasil esteve lá participando do coquetel de reinauguração. O Alge Brasil esteve lá participando do coquetel. Então, eu estou muito feliz com a reinauguração da loja. A loja física já tem há dois anos, mas a marca já existe há seis anos. A gente trabalhava com a tacada e agora a gente está com o varejo também. Então, estamos trabalhando em parceria com os dois. E agora a gente fez uma criação da loja, um sucesso, a gente tem que ir vendendo com a marca. E a de Sovrana veio para suprir uma necessidade de estrada, algo nunca da nova. Alguma coisa mais feita, mais pensada, uma coisa desenhada. A marca sou eu que desenho, então sou eu que crio a coleção e eu me inspiro na moda europeia. Então, misturei a moda francesa e italiana com a brasileira para trazer algo novo, uma experiência nova para as brasileiras, para o pessoal da região. É muito bem bonita, muito bem cortada. Por sinal, eu estou vestindo também a marca. E como que foi essa coleção? O que foi que você pensou dessa coleção de Mariela? Essa coleção é inspirada na Realiza. Eu peguei várias rainhas, desde Mariela Bonita até a Rainha Elizabeth. E eu peguei cada traço, cada personalidade delas e pensou para a coleção. Então, a gente tem mini cápsulas dentro da coleção. Igual esse vestido que eu estou aqui, ele é inspirado na Maria Antonieta, que é na época nostálgica, que ela saiu do palácio, se retaiu mais para a casa de campo dela. Então, ela teve esse lado mais clínico da vida. Então, assim, são pequenas referências que a gente pega dessas pessoas que tiveram personalidade forte. E trouxe para a coleção. Figuras marcantes. A gente marcou muito o ombro para dar esse empoderamento da mulher para a coleção. Então, é isso. A gente trouxe toda essa identidade de pessoas que a gente gosta de contar história. E a Casa Noturna Bull, da cidade de Americana, traz os shows João Bosco e Gabriel. E quem esteve presente também no evento foi o cantor Iago Rocha, que nos falou um pouco sobre seu novo sucesso. Música 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 E aí, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Iago Rocha, na música já profissionalmente há alguns anos, já faz dez aninhos. Canto desde os seis, sou mato-grossense, vim do Mato Grosso ainda novinho, mas estou de lá, assino lá, mato-grossense. Bom, projetos, muitos, graças a Deus, a gente ainda trabalhando bastante, acabamos de gravar o DVD. Faz uns quarenta dias, mais ou menos, daqui uns quinze dias a gente já tem um lançamento aí, o que dá pra vir. Graças a Deus, muita coisa boa, está falando muito legal. Gente, é o seguinte, falar pra vocês um pouquinho da nossa música de trabalho. Na verdade, vão ser seis, mas é o nosso lançamento daqui uns quinze dias, mais ou menos. É a Dito e Feito, uma música que a gente fez com muito carinho pra vocês. Daqui uns quinze dias, se eu quiser, lançamento em todas as plataformas de YouTube, Deezer, Spotify, vai ser sensacional. Dito e Feito, guarda aí que vocês vão escutar muito essa música. Valeu! Música Destaque pra arte cênica. O projeto Sena Bárbara traz em Santa Bárbara do Oeste, na Estação Cultural, a peça Don Quixote, da Cia Circo Navegador. Música Destaque pra arte cênica. Não tem parador, ele é cortesia comum. A verdade, como eu sou cacaneiro andante, tem que ir para o dordo, todo o que é que pode existir. Acordo, por exemplo... A gente vai ali, aparece ali. E você já sabe o que é direito, o mundo tem que ir com a ponta cabeça. Cachou! Senhor! Cachou! Cachou o espada, até o pescoço de amém. Paz! A ideia do que você está na foda! Música Apenas vossa jovem! Apenas vossa jovem! Não tem nenhum moinho aqui no peito não! O moinho não tem nada com desculpas! Apenas vossa jovem de vossa jovem! É, tá aqui pedindo a verdade. Diga, por mais uma vez, gente. Bora! Agui, eu acredito! Como vocês viram, a cultura transforma. E nós ficamos por aqui. Semana que vem, espero você. Um forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti